Olá, tudo legal? Nosso problema de teste psicotécnico é o seguinte, tem-se aqui quatro figuras e uma quinta a ser descoberta. Vamos então encontrar a regra sequencial. Observe bem, vamos verificar o que é de comum e o que não é comum. Eu tenho aqui uma espécie de um 4 aqui, bem estilizado, presente em todas as figuras, só que em algumas delas o quarto está invertido de ponta cabeça ou de cabeça para baixo, certo? Que seria essa posição aqui que eu estou e esta aqui. Essas duas estão com o 4 invertido, né? Mas, se você observar, existem outras figuras. Existe esse símbolo aqui de uma espécie de uma libra, né? Aqui, aqui, ele não existe na terceira figura, existe na quarta. As posições deles em relação ao 4 são bastante diferentes. Aqui, ele está nesta posição, aqui nesta e aqui nesta. Não existe, assim, uma regra, talvez, em padrão dele, sobretudo porque ele não está presente aqui nesta figura, que é a terceira, né? Então, vamos verificar o que é que existe de comum, olha. Nas posições 1, 2, 3, 4, né? São as posições ímpares e pares aqui que eu fiz. Só que, se você observar, na posição ímpar, sempre o 4 está normal. Então, essa regra pode ser aplicada aqui. Vamos ver aqui, né? O 4 na posição normal, que seria a posição 5 aqui, que é essa ímpar ainda, né? Bem, o libra a gente sabe se tem ou se não tem. Fica um negócio meio confuso porque não tem o padrão. E esse branquinho aqui, essa bola branca, ela aparece aqui e aparece aqui somente nas pares e não está nas ímpares. Então, talvez, não esteja aqui no 4, né? Que é ímpar nesta posição. Mas a bola preta está aqui, olha, no ímpar e está aqui no ímpar. Então, ela poderia estar, por exemplo, aqui, talvez no 4 também, ela toda em negrito, né? Como você observou aqui, talvez este seja o padrão lógico desta questão. Esta questão é uma pegadinha realmente. Olha, por exemplo, essa opção C aqui tem uma bola branca em cima e um embaixo. E tem uma libra aqui, é meio esquisito, né? Essa aqui tem uma bola branca em cima e uma bola preta embaixo. Essa aqui é o 4 invertido, né? Não pode, porque a gente quer o 4 normal. Esse aqui é o 4 normal. Opa, a opção D aqui está um pouco parecida com a nossa que a gente desenhou. Essa é aqui, o 4 é invertido, a gente não vai levar em consideração. Então, a gente ficou com o item D de dado como resposta. Muito cuidado com esse tipo de questão. Às vezes, ele não apresenta uma logicidade, mas o exame da dor quer tirar algo dela e pode pegar você. Por favor, dê um like aí em nossa aula e faça inscrição em nosso canal da educação para a gente continuar nosso trabalho por um longo período. Tchau!